E aí pessoal, tudo bem com vocês, Cláudio de Zero Doce, mais um vídeo para o canal Teowish3, onde a gente vai estar fazendo essa missão secundária Que é o Demônio do Pozo, tá? Você consegue pegar essa missão aqui do quadro de avisos Você vai estar adquirindo aí esse contrato aqui Você está fazendo essa missão secundária Já peço aí que você gostar do vídeo aí, poder deixar o seu like, tá? Você que ainda não é inscrito no canal, poder deixar sua inscrição Será de grande ajuda Bem, pega o contrato aqui, a gente vai ter aqui até a casa do Odovan, tá? Onde ele vai estar falando a respeito aí do contrato, tá? A gente está fazendo aí a missão Você abre sua aba de missões aqui, seleciona a missão Para ficar marcada no mapa aí, para facilitar mais Para você saber o que você vai fazer aí, tá? Feito isso, a gente vai estar pegando o nosso cavalo aqui, tá? E se dirigindo até a casa do Odovan Ele vai estar passando as instruções da missão para a gente aí, tá? Aqui é bem simples A casa dele fica no vilarejo mesmo, tá? Se você entrar na casa aqui e falar com o Odovan Ele vai estar ali passando as instruções aí Que você tem que fazer aí, tá? Saudações, bom homem Com problemas com seu poço? Foi o que li? Sim Tá amaldiçoado Já fazem uns bons 20 anos 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha Ele ficou venenoso Minha filha Mandy bebeu meia jarra Ficou muito doente Não consegue segurar nada no estômago Ela vai ficar pior a cada dia A herbalista disse que você combate a febre com bebida E não cerveja, nem sidra Mas água Clara e pura E onde vou conseguir isso Se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso E ele não deixa nenhum homem chegar perto Bem, aqui você vai estar selecionando a primeira opção ali, tá? Deva este fantasma para mim Bem Ele é muito assustador Muito Digo como ele se parece Ele se parece com uma mulher Mais uma fresquinha Saída da cova Usa um vestido sujo Todo em trapos Sua pele desgrudando dos ossos E uiva como se estivesse sofrendo Alguma aparição Ou talvez uma alpor Se você não surrala, mestre Se você não cuidar disso Ela virá matar a minha filha Está bem, eu ajudarei Onde é este poço? Em Rovel Um acampamento ao das montanhas Agora está abandonado Ninguém vai até lá Por causa do fantasma Expulse ele Por favor Ela tem febre Tem tido desmaios Ela está ruim, mestre Bem ruim Bem aqui já sabemos Algumas informações sobre a missão Já falou a localização do poço Então a gente vai ter que se dirigir Até o poço E pode estar abrindo seu mapa Para marcar a localização exata Da missão Para facilitar o seu deslocamento Até lá E aí E aí E aí E aí Opa! Opa! Carpeado! Estamos chegando aqui, né? O infame poço. Estranho. Nenhum sinal do fantasma. Talvez ele só apareça em uma certa hora do dia. Ele vai estar falando aí que só em um determinado tempo ele pode estar aparecendo. Então, para você poder encontrar o fantasma aqui, você vai ter que estar meditando, tá? Bem, aqui você vai ter que estar usando aí o sentido aí do bruxo, né? Já está interagindo com esse corpo aqui no chão. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. Bem feito isso. Você vai estar abrindo aí o seu menu aí, né? Vai até a meditação. Basta você colocar o horário aqui que eu estou colocando, tá? Abra aqui novamente e vai até a posição correta aqui. Opa! Cheguei perto de nós. Uma aparição de novo. Pergunto o que fará aqui. Nada mal. Ela fugiu. Mas ela vai voltar amanhã. Alguma coisa aprende aqui. Vamos aí para ela aparecer novamente, tá? O que você tem que fazer? Você vai ter que entrar aqui no posto, tá? Aqui embaixo é importante que você use aqui o sentido do bruxo, né? Quando você mergulhar na água, você encontra o objeto que você precisa. Vai encontrar aqui que é um braceleto, tá? Pra você mergulhar aqui. Tem um baúzinho aqui. Você abre, pega esses objetos que tem aqui. Continua procurando com o sentido do bruxo aqui que você vai estar encontrando aqui o braceleto aqui. Que é o objeto que prende o fantasma aqui, né? Vem aqui. Objeto encontrado aqui, ó. O braceleto. E agora você vai abrir aí o seu menu aí, tá? Vai até Glosário. A gente vai ter algumas informações a respeito aí da aparição aí. Você pode ver aqui que tem algumas informações falando sobre o fantasma aí, tá? Mas você tá dando uma olhada nisso aqui e voltar lá. O objeto que ele se refere aí, né? É o braceleto aí que a gente já encontrou aí, tá? Sorte não sair de mãos vazias. Um bracelete com uma inscrição para Clare de Volker. O bracelete estava em um osso do braço. Onde será que o resto do corpo está? Bem, agora para estar saindo do poço, né? Vamos seguir nessa área aqui. Você vai estar mergulhando aqui. Aqui embaixo vai ter uma passagem aqui. Você tem que ser muito rápido aí. Se não for do bruxo acaba ali, você acaba morrendo, tá? Basta você mergulhar aqui e procurar aqui a passagem. Você pode ver que tem ali a frente aqui, ó. Mas você seguir esse caminho aqui. Você tá saindo aí do poço aí. Esse caminhão está levando aí até o braço, tá? Do lado aqui tem um baúzinho aqui. Você só consegue ver ele se você estiver usando aí no sentido bruxo. Por isso que é importante você estar dando uma olhadinha no sentido bruxo. Você está encontrando os objetos aí debaixo da água, tá? Se você seguir esse percurso aí, você pode ver que o fogo dele está acabando ali. Nessa área aqui tem uma área ali que você consegue respirar ali. Você sobe aqui. Recupera ali a sua respiração ali e continua fazendo o caminho ali, tá? Pode ver, ó, que tem uma passagem pra cá. Pra você seguir esse caminho aqui, você ainda saindo aí no lago aí, tá? Pra dar continuidade aí a sua missão aí. Também já apercei mais uma vez aí. Caso você esteja gostando aí do vídeo aí, puder deixar um like aí, tá? Comentário. Você que ainda não é inscrito aí no nosso canal aí, poder fortalecer a gente com a inscrição aí, tá? Será de grande ajuda. Bem feito isso. Você vai estar seguindo aqui e você que sai aqui no lago, né? Após você sair do lago, basta você se dirigir até o poço lá de novo. Bem, já saímos aqui do lago, agora a gente vai se dirigir até o poço. E a missão tá atualizada, né? Bem, chegando aqui embaixo, você entra nessa casa aqui, tá? E mais uma vez você vai estar usando aí o sítio do ducho aí. Pra você estar encontrando as pistas aí a respeito do que aconteceu, tá? Pode ver que tem um sangue aqui, ó. Posso investigar aqui. Não esquecer de sentar usando o sítio do ducho, tá? É, pode ver que do lado ali tem um diário. Eu acho que você interage ali, tá? Que a missão tá atualizada de novo. Um diário pode ser útil. Mais uma vez você vai estar usando o sítio do ducho. Você vai estar vendo aí marcas de sangue no chão. Mal dá pra ver. Eu acho que você interage com as marcas de sangue. Eu acho que você interage com as marcas de sangue. Alguém que ainda estava vivo. Esse rastro de sangue aqui, tá? Posso interagir aqui de novo com as marcas de sangue. Marcas deixadas por mãos cobertas de sangue. Mãos pequenas, de mulher. Alguém arrastou ela. Estava ferida. Lutou pela sua vida. Nenhum corpo à vista. Mas deve haver rastros ainda. Se as condições forem adequadas, manchas de sangue podem permanecer visíveis por cima. Por décadas. Outra pegada perto do poço. Bem aqui você pode ver que tem mais marcas de sangue aqui, tá? A aparição diurna não se distancia muito do poço. Basta continuar aqui. Mais marcas de sangue, tá? Manchas de sangue quase completamente apagadas. Mas a corda está tensa. Algo está errado. Um cadáver pendurado na corda do balde. Elves larga, maxilar pequeno. Uma mulher. Por volta dos trinta, julgando pelos dentes. Sem o braço esquerdo. Não. Preciso cremar os restos. Porém preciso encontrar o objeto que a liga a este lugar antes que eu faça isso. Vamos dar mais uma olhada. Objeto lindo. Objeto lindo. Mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição diurna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. Agora basta você interagir ali com o corpo, tá? Eu preciso me preparar para esta luta. Preparar um óleo contra aparições. Beber algumas poções. E o bracelete. Igni. Ah, acho que funcionou. A verdadeira. Um... Um... Eu preciso me pegar você. Um... Um! 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 Começa. Um. Um! 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 O que é isso? 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 O que é isso?